Eu te dava mó atenção, mas você só me dava desprezo E o que foi mó direção, só porque eu não tinha dinheiro Na inteira do busão, mas tava no foco do emprego Pra te dar uma condição, trapeta é de servente de pedreiro Mas você quis me dar pedido, termina comigo Pra ficar com o malandro da quebrada Ironia do destino hoje, ele tá falido e nós subiu todas as escadas da vida Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Eu te dava mó atenção E você só me dava desprezo E o que foi mó tiração Só porque eu não tinha dinheiro Na entera do busão Mas tava no foco do emprego Tá te dá uma condição Trampeta é de serpente de pedreiro Mas você quis me dar perdido Terminou comigo Pra ficar com o malandro da quebrada Ironia do destino Hoje ele tá falido E nós subiu todas as escadas da vida Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt Agora você corre atrás do painé Já tô longe, então corre tipo Zayn Bolt É mais uma do DJ, bem papai Tem que aturar É tudo fã que é oficião Esse canal é oficião, mas que é pelo de fraco Sem vontade É verdade 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 É verdade